em sua sala de aula, em relação à preferência das crianças entre os conteúdos da disciplina nos dois turnos. Veja como ela organizou essas informações. Então, ela organizou desta forma. Desta forma aqui. Ela botou conteúdo de histórias, manhã, tarde e o total. Então, chegada dos portugueses ao Brasil. Quem eu sou, independência do Brasil, culturas africanas e indígenas. Então, ela botou a quantidade dos alunos da manhã e a quantidade dos alunos da tarde e o total. Então, no total, 15 alunos gostariam de estudar sobre chegada dos portugueses. Quem eu sou, 23 alunos, independência do Brasil, 9 alunos e culturas africanas e indígenas, 12 crianças, 12 alunos. O resultado da pesquisa foi feita pela professora e foi organizada em uma tabela. Essa tabelinha que eu acabei de mostrar a vocês. Então, ela fez. As tabelas possuem diferentes tipos de informações. Elas auxiliam a visualização e informação no todo. Então, eu faço uma tabela da presença de vocês na sala. Quando vocês colocam aí a presença que vocês assistiram. Então, eu tenho a... Assim, na semana. Quem mais assistiu? Quem deixou de assistir? Quem participou da nossa aula virtual? Então, eu tenho o cronograma de quem mais participou, de quem não participou, de quem não apareceu. Porque por isso, a partir daí, eu coloco a chamada, a presença de vocês na caderneta. Então, ela fez. As tabelas são muito importantes. São importantes e presentes no nosso dia a dia. Pois, nos auxilia a organizar informações, pesquisa e o tempo. Então, a gente também faz uma tabela das atividades, né? Das nossas aulas. Na segunda, nós temos matemática, produção e caligrafia. Na terça, matemática e português. Quarta, português e geografia. Quinta, matemática e história. Sexta, português e ciências. Então, é uma tabela que eu sei o que vai acontecer durante a semana. Até a nossa tabelinha lá na nossa sala de aula. Que vocês já sabem a tabela qual vai ser o assunto daquele dia. Então, ali também é uma forma de organizar. Você vai cronometrar o seu tempo. Porque quando o dia vai postar as atividades lá na sala de aula. Eu boto o dia que eu quero que vocês assistam. Eu lanço lá no computador. Mas eu boto o dia que é aquela aula. Certo? Quando eu vou também organizar a tabela. Para dizer o nosso encontro virtual. Nossa aula virtual. Que é a terça-feira, às oito da manhã. Então, você já está organizada. Vai nos organizar. Imagina se a gente não tivesse essa tabela. Ah, qualquer dia a gente vai ter um encontro virtual. A gente vai ter a nossa aula virtual. Não saberíamos. Se eu não fiz essa tabela dos alunos presentes. Eu não saberia em quem eu colocar a presença na caderneta. Então, ela facilita muito o nosso dia a dia. Ajuda muito a realizar nossas atividades. Então, aqui. Na próxima página, 128. Tem elementos da tabela. Então, eu tenho. Não elementos da tabela. O que é que compõe uma tabela? Eu tenho que ter o título. Essa tabela está falando de quê? Esse gráfico está falando sobre o quê? Então, é o título. As colunas. Quantas colunas. Quantas informações eu vou ter. Linhas. Cédulas. E referências. Então, o título. Apresenta o conteúdo a ser tratado na tabela. Sobre o que ele vai ser falado? Vai tratar o quê? Colunas. Colunas. De posição vertical. Colunas. Quantas colunas. Linhas. Horizontais. Cédulas. São o espaço. Dentre uma e outra. E a referência. O local de onde você pegou essa informação. Aí, o que vocês vão fazer na atividade? Você vai ler o texto. O Brasil reduz desmatamento na Amazônia. Isso só no livro. Porque a reportagem que passou no jornal essa semana é que a queimada, o desmatamento, está desenfreado. Estão perdendo milhares de quilômetros de mata. Certo? Então, para você preencher essa tabela, você vai pegar as informações do texto. Depois, você também pode montar, com as informações, o gráfico. Então, você vai botar na tabela e vai fazer um gráfico. O gráfico de vocês, ele já vai estar com a numeração. Certo? Com as numerações. Vocês só vão pintar. Vocês vão dizer, em 2000. Aí, você vai pintar. Em 2000, tivemos 27 milhões. Então, você vai pintar. Já está com as informações. Vocês só vão criar o gráfico. Problemas a partir do gráfico ou tabela. Vamos confeccionar uma tabela. Não se esqueça que você precisa de um tema, de um público a ser pesquisado. Então, faça uma pesquisa aí na sua casa com seus familiares. Então, faça o gráfico aqui dentro. Qual é o assunto. E aí, vocês podem pegar o exemplo na página 128. Observe a tabela a seguir e responda o que se perde. Que o calendário é uma tabela para a gente saber qual são os dias da semana. Qual é o título da tabela? Está lá em cima. Quais informações estão sendo passadas nesta tabela? Qual é a informação? Que mês é esse? Como vimos a tabela auxilia a organização da informação? Em sua opinião, você que vai responder. Como podemos organizar informações nesse tipo de tabela? Hum... É... Os gráficos abaixo apresentam os mesmos valores. Apesar de eles estarem um em barra, pintadinho e outro em bolinhas, eles apresentam o mesmo valor, a mesma quantidade de gols que a turma do terceiro ano da escola Criança Feliz fez no torneio Interclasse. Interclasse quer dizer entre classes. Agora, responda ao que se perde. Que turma fez o maior número de gols? Quantos? Que turma? Lembra que eles são a mesma coisa, só está mudando o formato e as cores. Foi a turma... A turma A, B, C, D ou E? Porque aqui é o número de gols e embaixo é a turma. Turma terceiro ano A, B, C, D e E. Organiza as informações no gráfico abaixo e em sequência crescente, crescente do menor para o maior. Então, vai ser o menor para o maior. Quem fez menos foi a turma. Quem fez... Teve turma e quem empatou. Então, você vai fazer do menor para o maior. Mãos à obra e boa quinta-feira e até amanhã na nossa aula de sexta-feira. Beijo!